Boa noite pra você ligado aqui na TV Brasil, acompanhando mais um jogo importante da Série C do Campeonato Brasileiro 2015. Você acompanha direto do estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Bota fogo da Paraíba e América do Rio Grande do Norte, América de Natal. Jogo muito, mas muito importante, porque o América no G4, quarto colocado até aqui no grupo. E o Botafogo na oitava colocação, buscando uma melhor posição na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir tudo aqui na TV Brasil, você confere aí o trio de arbitragem. Chove muito na capital da Paraíba, em João Pessoa, no estádio Almeidão. Mas me parece a distância que o estado do gramado é muito bom. Pelo menos a distância a gente percebe que a bola deve rolar. Não da maneira que se tivesse seco, lógico e evidente. Mas não também tão ruim, apesar de algumas poças ali, em algumas situações do gramado. Como por exemplo, a nossa esquerda, a esquerda do seu vídeo. Aí você observa a poça formada nessa região do gramado. Mas a gente espera que, pelo menos, onde a bola rolar, que tenhamos um bom futebol entre Botafogo da Paraíba e América. Aí você confere o Max Partilheiro, com a América do Rio Grande do Norte. Ele tem três gols na Série C. O time do Botafogo pintando agora no campo de jogo. Como tradicional uniforme, a equipe local e o público, como já disseram os repórteres da TV Brasil, o Edônio Alves e o Edgley Lemos, prejudicado com a chuva que cai, sem parar, em João Pessoa. Algum detalhe aí no campo, com os repórteres da TV Brasil, Edônio Alves e Edgley Lemos. Boa noite para a dupla. Boa noite, Rui. O detalhe aqui é a recepção que a torcida fez para a volta do goleiro Genivaldo. Ele é um ídolo aqui no Botafogo da Paraíba, estava fora do time, com o Roberto Fonseca, que deixou o clube, e retornou agora. Ele foi muito bem recepcionado pela torcida, Rui. Ok, então. Boa noite. A informação. Boa noite. Boa noite. Pelo lado do América, você pode ver aí pelas imagens da TV Brasil, a torcida do América veio em bom número até, que é aqui a capital João Pessoa. Até por ser muito próximo de João Pessoa, de Natal, a torcida que veio de ônibus, veio para o estádio e ficou. Já a torcida do Botafogo, que tem a opção de ficar em casa, nos acompanhar nessa transmissão, que deve ser uma das melhores da competição, vai ficar por lá nos acompanhando mesmo pela televisão, porque aqui a chuva está muito grande. Pois é, chove forte. Valeu então as participações aí dos repórteres da TV Brasil, o Edônio Alves e também o Edgley Lemos. Aí a arbitragem com o cascato camisa... É o cascato camisa 110 do time do América. A escalação do Botafogo, o Genivaldo 1, Gustavo 2, Fabrício 3, André Lima 4, Alex Kazumba 6, o Zaqueu tem a 5, o Guto 8, o Doda 10, e o ataque com o Samuel 11, o Beto 9, João Paulo tem a número 7. O técnico é o Ramiro Souza. O América também escalado, com o Pantera 101, Maguinho tem a 102, Flávio Boaventura 103, o Kleber 104 e o Rafael tem a camisa 106, o Judson 105, Zé Antônio 108, o Cascata número 110 e o Matheus 107, o Max atacante artilheiro do time 109, e o Pardal com a 111. O técnico é o Roberto Fernandes. Lembrando que a numeração do América é a partir do número 100, devido ao centenário do clube. A arbitragem, Léo Simão Holanda, é o árbitro do Ceará, aliás, o trio cearense. O Marcioni, o Mardonio da Silva é o assistente 1, e o Márcio Freire Lopes é o assistente número 2. A impressão que dá que em determinadas regiões do gramado, em determinados pontos do gramado, a água realmente se empossou ali de uma maneira muito intensa. E você confere aí a intensidade da chuva também muito forte. Vou aproveitar para dar boa noite aqui aos nossos comentaristas. No dia de hoje, o Nelson Rodrigues, que é técnico de futebol, e o Rafael Cazé, que é jornalista da TV Brasil. Primeiramente, boa noite, Rafael, e a sua expectativa para esse jogo. Boa noite, Rui. A expectativa era para um jogo muito bom, um jogo bastante disputado, só que como a gente vê aí, o gramado está muito prejudicado, principalmente nesse lado à esquerda aí das cabines. Vamos ver como é que os times... Primeiro, se a drenagem, como o Edônio falou, se a drenagem vai conseguir fazer escoar essa água, ou então vamos ver como é que os times vão se virar num gramado tão complicado assim. Legal, então, Rafael Cazé, o nosso outro convidado, o Nelson Rodrigues, técnico de futebol. Vai ser chutão para tudo quanto é lado, Nelson. Boa noite. Boa noite, boa noite, Rui. Acredito que sim, porque nessa dificuldade desse campo molhado, eu passei já para todos vocês que estão assistindo a essa partida, que é chute longo, você tem que dar passe longo, tem que tirar a bola, são chutões, para que essa bola fique no campo do adversário o máximo tempo possível, para que você não receba, não erre, e esse erro cause um gol na equipe contrária. Aí você confere o local de tal árbitro, o gramado ali, aparentemente, está legal. Você não vê água empoçada, pelo menos aparentemente, né? Se existe água empoçada, é na parte, está abaixo, justamente, do nível da grama. Mas em outros pontos, aí você pode observar, nessa imagem que realmente existe muita água empoçada, principalmente à esquerda do seu vídeo. Aí o árbitro vai apitar, bola rolando a saída do América. O chutão lá de primeira deu certo, a bola chega na canhota. Tenta a jogada de calcanhar, a jogada de efeito, ganhou o lateral, o time do América. Rafael cobre o lateral. Bola tocada. Ficou preso ali na água, já começou a atrapalhar. Jogado o lançamento para a área, o corte estranho. Na chegada do time do América, e a bola sobrando para a defesa do Genival. Aí o chutão do goleiro do Botafogo. A antecipação, a bola bateu e saiu. É lance para o Botafogo. Lateral atacando o Botafogo lá pelo lado direito. Lateral cobrado, jogada pela ponta. Tenta o drible, o desarme do time do América. Bola ficou presa ali na poça. Chegou para o Cascata. O passe curto. O chute de qualquer maneira para o ataque. Rebate a zaga do Botafogo. O domínio do time local. Lançamento do Alex Kazumba. A antecipação do zagueirão Kleber colocando a bola pela lateral. É lateral para o Botafogo. Está cobrado. Doda. Aí ele vai tentar passar ali. Fica difícil. A bola fica presa na poça. Mas ainda tem o domínio do time do Botafogo. É lateral para a equipe do Botafogo da Paraíba. Bola chega. Lado esquerdo. Cruzamento do Alex Kazumba. Chegou a zaga. Tirou. Ficou presa ali na poça. O chute forte. Desviou na zaga com implementação do Kleber. Chutando e tirando de qualquer maneira. Tem dificuldade de sair dali o time do América. Olha o Botafogo o domínio. Toda. Tentava o passe ali para o Beto. O corte feito. Está carregando demais a bola. Lá vem o América. Aí dá para carregar. A bola está correndo. Entrou na área. A chegada do Kazumba. E a falta sofrida pelo lateral esquerdo da equipe do Botafogo da Paraíba. Todos os dias tem a hora da criança aqui na TV Brasil. Muitos desenhos legais para a garotada. Aí no replay a falta a favor da equipe local. E você participa da pesquisa de hoje no No Mundo da Bola logo após a transmissão de Botafogo da Paraíba e América de Natal. Você é a favor das disputas dos campeonatos regionais? Participe com a gente aí no 212-461-1011. Aí o telefone para você participar. E olha a chegada do América e a conclusão para a linha de fundo. Bom, então confirmando a pergunta você é a favor das disputas dos campeonatos regionais? Participe no telefone 212-461-1011 e no Facebook no facebook.com.br no mundo da bola oficial. Aí o tiro de meta. tentou ali o Max. A bola chega para o Doda. Tupresa. Tirou de qualquer maneira. A posse ainda do Botafogo da Paraíba. Zaqueu. O lançamento longo. Rafael tirou de cabeça. O América tenta sair. Não consegue. Bola presa na poça. Vantagem para o Botafogo. Vai carregar, vai perder. Aí vamos chegar a 5 minutos. Zero Botafogo, zero América. Lá vem o Botafogo. A jogada pela ponta. O cruzamento. Rasteirão. Passou por todo mundo. Correu a extensão da área. Saiu aqui para a canhota. Insiste o Botafogo. Doda. Canhotinha. Ainda o Doda. Está com ela. Levantamento para a área. Tentava o Beto. Chega o Kleber. Tira de cabeça. A bola volta. O chute de qualquer maneira para a lateral. Botafogo, bola. Aí a trunca do técnico Roberto Fernandes. A oportunidade no cruzamento chegou atrasado ali o Beto e a bola saiu. E vem aí o Botafogo de novo. tentava o drible ali o Guto. Pode carregar a bola. Acabou sofrendo a falta do jogador do América. A primeira impressão do jogo até aqui. Vamos chegar a seis minutos. Zero. Botafogo, zero América. Nelson Rodrigues, técnico de futebol, nosso comentarista convidado hoje aqui da TV Brasil. O que você está observando de interessante nesse jogo? Uma bola presa toda hora na poça aí, hein Nelson? É difícil observar uma coisa muito bonita a não ser a força que a gente vai ser primordial. Jogadores com força, jogadores inteligentes de tirar essa bola como essa agora, passes altos, passes um pouco estirando da água. Essa vai ser a tônica do jogo. Esses jogadores de força como os zagueiros, os dois atacantes vão ser primordial nesse jogo. Tanto o Beto quanto o Max tem muita força e vão ser muito necessários para suas equipes no jogo de hoje. Tá aí o goleiro do Américo Pantera que barrou o Bussato. Aliás, quem barrou foi o técnico. E o Rafael Cazé, jornalista da EBC. Rui, com certeza o Botafogo está sendo o maior prejudicado por ter que atacar para aquele lado ali. Se eles têm ali a parte da direita, da ponta direita, por onde saiu a principal jogada, é a que está menos prejudicada. Então, mesmo que fique mais previsível um ataque por ali, eu acho que eles devem explorar as pontas aí que tem menos força. Olha a chegada do Botafogo, passe do Donder, ruim. O Beto saiu da linha da bola e ela foi para a linha de fundo a tiro de menta para o América de Natal. De segunda a sábado, nove da noite, as notícias do Brasil e do mundo estão no Repórter Brasil. Você também pode mandar o seu recado no facebook.com barra tv brasil, ainda no twitter, no arroba EBC Esporte. você participando, fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião. Aí é lateral, aí o América. O desarme é melhor para o Gustavo. Sem brincadeira chegou o Judson, chutou de qualquer maneira para a lateral. aí o lateral e a chuva não diminui. A bola parada pode ser o grande diferencial nesse jogo. Você não dá para rolar muito, quanto mais oportunidade você tiver de alçar essa bola na área é maior a chance de ganhar. Aí a falta a favor da equipe do Botafogo vem bola na área do América. É oportunidade na bola parada. A bola veio por baixo, quicou, opa, ia passando pelo Kleber chegou a cobertura. bola. A bola veio na quicada enganou ali vários jogadores e o Flávio Boaventura jogou lá para a lateral. Vai lá para o lateral o time do Botafogo atacando o desvio de cabeça. A bola ia chegando para o Doda. Caiu o zagueiro do América. O Atos está dando escanteio. É lá pelo lado direito. Vai o João Paulo vai cobrar com a perna direita. Um lado de dentro do pé tirando do goleiro. A bola batida. Sobrou a emendada e o desvio no Kleber no chute de canhota. Teve boa oportunidade agora na batida da entrada da área. No chute do Samuel. Aí você confere a chegada de canhota. Olha o escanteio cobrado. O Atos marcando a falta. Saía a tentativa do contra-ataque o América. E a falta marcada. na cobrança o chutão lá para o ataque vem o América. Olha o domínio. Cascata. Cruzamento para a saída do Genivaldo. Até que a área ali do Genivaldo está sem água ali. aí o lateral. Para o Botafogo. Fica difícil de ver taticamente o posicionamento das equipes. Fica todo naquela naquele estudo. Geralmente o jogo já é estudado mesmo no início. com o gramado assim. Já já eu quero as opiniões dos nossos comentaristas. Tenta ali o time do América o cruzamento bate no zagueiro André Lino. Aí o lateral. Lançamento para a corrida do Pardão. Antecipação do Kazumba. Bobeou. Empurrou ali. O ápito mandou seguir o assistente. na próxima. Está muito estudado isso aí até agora ou Nelson? Está sim. Tem 12 minutos ali que nós estamos e o Botafogo está até com mais determinação de ganhar o jogo mas fica prejudicado por esse campo como o Rafael passou para a gente. E o Omey está voltando tem até um campo melhor para jogar nesse primeiro tempo e não está aproveitando disso até agora. está sendo o contrário. Olha a bobeira aí a recuperação do time do América e não adianta querer levar. Bola ficou presa voltou ainda o domínio está aí o Max bola atrasada chegou batendo quase que chegada perigosa o chute do Zé Antônio teve a chance o Zé Antônio que fez dois gols na última partida e que chega com um homem surpreendido quase faz o gol. e o Apro deu escanteio aí o Cascata para a cobrança o Zé Antônio que tem dois gols na série C os dois que ele fez no último compromisso olha o levantamento para a área do Botafogo tentativa do Pardal o Apro deu um empurrão aí do Pardal no Guto chegou pela primeira vez com perigo o América o Rafael Cazé pois é eu acho que o América tem que ser mais incisivo ele tem que aproveitar o fator do campo como falou o Nelson aí aproveitar que o campo ali está em melhores condições e tentar partir para cima porque se deixar para o segundo tempo vai ficar ainda mais complicado porque além da chuva o gramado vai ficando cada vez pior é verdade não para de chover calma boa boa o Ezequiel o Cazumba lança para o Doda no fundo tentou um drible esquisito deu certo sem querer agora o cruzamento para a saída do Pantera o Pantera está esperto está atento depois daquela atuação horrorosa do Bussato diante do Vasco pela Copa do Brasil já tinha visto um goleiro falhar tanto num jogo só três vezes ou Rafael pois é o Bussato o Bussato quando a gente estava falando pagou o pato ele realmente vinha tendo atuações bem bem regulares já tinha tomado um frango na quarta rodada uma bola por debaixo das pernas eu acho que aquela eliminação ali aquela eliminação diante do Vasco foi a gota d'água pois é e ele até apareceu bem no Grêmio aí depois perdeu espaço para o Marcelo Groi e acabou sendo emprestado lá para o América você chegou a acompanhar a carreira do Bussato desde o início Nelson Rodrigues acompanhei pouco mas acompanhei muita do Marcelo Groi ele foi meu goleiro na seleção brasileira sub-20 é um goleiro excepcional de qualidade técnica assim invejável então tanto quem eu me agradeço estar na seleção brasileira com o passar de seleção e é um dos goleiros selecionáveis do Brasil é o Marcelo Groi goleiro do Grêmio vai 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 aí o chute e o lateral para o Botafogo vai lá o Kazumba chegamos a 15 minutos e 50 segundos do primeiro tempo zero Botafogo zero América de Natal é a Série C a informação José Rui os colegas aí estão falando dos goleiros eu lembro que o Pantera que está assumindo aqui o gol do América jogou muito tempo aqui na Paraíba foi inclusive campeão do Nordeste pelo Campinense em 2013 e teve uma passagem rápida também pelo Botafogo é em 2011 foi emprestado justamente pelo Campinense é isso exatamente exatamente Rui aí você confere a falta marcada no Beto Flávio Flávio Boaventura puxou o Beto ali pelo pescoço e a falta é perigosíssima a favor do Botafogo é a chance do Botafogo quem é que cobra bem daí Edônio o cobrador aqui que faz uma certa diferença é o lateral esquerdo Alex Kazumba mas ele está aqui conversando com o Ramiro e não está nessa bola aí mas é o cobrador que bate com uma certa com certo efeito na bola bate muito bem aí a oportunidade do Botafogo está ali o João Paulo para a cobrança o toque João Paulo aí ele jogou lá para a linha de fundo Rui sim o detalhe é que eu falava um pouco do Kazumba o Ramiro Souza estava conversando aqui com o Kazumba e fazendo uns gestos interessantes para ele que é aquele gesto de jogar quando se joga em futebol de areia levantando a bola por conta da chuva e principalmente com o pessoal da Zaga ele estava chamando atenção aqui é isso aí bem observado é usar aquela técnica do futebol de areia sempre com as embaixadinhas aliás a TV Brasil que mostrou o mundial de futebol de areia lá de Portugal Portugal que foi o campeão a TV Brasil levou tudo para você 2015 é o ano do esporte na TV Brasil olha o Botafogo o corte da Zaga do América pulou o Max ganhou no alto aí o América o toque pela direita corrida chegada na ponta tentou o drible deu certo entrou na área na hora de cruzar aí ficou atrapalhado foi atrapalhado pelo gramado e a bola sobra para o Cazumba aí o toque tentava o Dodd e a falta marcada a falta do Judson e você participando da pesquisa do programa no Mundo da Bola já já eu bato para você a pergunta de hoje porque lá vem o Botafogo a jogada o domínio João Paulo cercado por dois o corte da Zaga do América ali a jogada no bola entendeu a arbitragem e a lateral a pergunta do programa no Mundo da Bola hoje logo após a transmissão do jogo Botafogo e América você é a favor das disputas dos campeonatos regionais você participa pelo telefone no 2-1 2-4-6-1 10-11 e ainda no facebook.com barra no Mundo da Bola Oficial vários recados aqui pelas redes sociais de Anchieta Santa Catarina o Matias Mattioli aposta que o Botafogo vai vencer o América por 2-1 o Celton Silva de Parnamirim no Rio Grande do Norte parabeniza a TV Brasil pela transmissão do jogo e torce pelo Mecão e está pedindo um abraço aí para o time da Portuguesa de Parnamirim valeu um abraço aí para a rapaziada da Portuguesa de Parnamirim Gruto e o chutão chegou o Kleber colocou pela lateral segura segura diminuiu a chuva nesse momento aí o Antigley Lemos ainda não Rui a chuva segue caindo por aqui pelo estádio não com tanta intensidade quanto no início da partida mas ainda segue aqui castigando continua chovendo mas como disse aí o Edgley com menos intensidade vai então para a cobrança é escanteio a favor do Botafogo vai lá o Samuel canhota na bola no segundo poste a cabeçada atira o Kleber voltou a emendada do Doda ia no cantinho estava esperto estava esperto o Pantera para fazer a defesa bola perigosa hein o Nelson é o Botafogo está usando esses escanteios essas bolas pagadas para chegar né e está chegando bem e já ganhou três rebotes ali foram três vezes que tiveram rebote e o Botafogo conseguiu essa finalização com seus rebotes você acompanha pela TV Brasil a Série C Série C aqui na TV Brasil amanhã o Brasilianas.org debate inovação e indústria 8 da noite aqui na TV Brasil aí é bola do América política cultural é o debate do espaço público que recebe o ministro Juca Ferreira espaço público próxima terça 10 da noite aqui na TV Brasil Botafogo tenta chegar no ataque protegeu Beto cascata é o América com ela a bola chega no Doda de primeira para o Beto chegou pelo lado direito está aí o atacante do Botafogo está marcado tem que recuar o recuo o domínio puxou trouxe o Gustavo a batida com a perna esquerda ela foi para a linha de fundo mas houve o desvio a arbitragem está dando escanteio para o Botafogo que teve nova chance você confere o chute por muito pouco Doda não chega nessa parte mas muito pouco pouco mesmo aí é o escanteio do Samuel a bola a bola veio a meia altura a chegada do Zaqueu pegou mal na bola foi para fora é tiro de meta para o América quem está melhor hein Rafael Cazé acho que o Botafogo está com mais vontade no jogo está com mais disposição está na situação pior na tabela sabe que tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito para melhorar para fugir do Z2 e tentar chegar no G4 aí a arbitragem expulsa está expulsa o jogador do América ele expulsa o Max está expulso o artilheiro do América ele fica ali reclamando ponderando houve uma cotovelada na primeira chance e depois outra uma de cotovelo esquerdo e depois complementou com o cotovelo direito sim exatamente você falava aí da cotovelada foi exatamente isso que o juiz enxergou ele viu as duas cotoveladas do Max agressão então portanto cartão vermelho direto para o artilheiro da equipe do América mas que bobeira aí do Max hein que estava ruim já para o América acabou de ficar pior o Botafogo apresentando o melhor jogo nesse início de partida tinha como o Beto pelo Botafogo a sua melhor situação de gol e o América tinha aí o Max que acabou de ter a melhor situação de jogador forte de área com potência de chute acabou de perder então o América está perdendo muito o Botafogo que já estava bem continua agora com chances maiores sim a informação e apesar de ser o artilheiro do América no ano o Max ele que vive uma fase ruim no jogo contra o Cuiabá nas duas rodadas o Max perdeu um pênalti e aí o Roberto Fernando optou inclusive por trocar o batedor oficial de pênalti da equipe que agora é o Cascata portanto agora mais uma para contribuir com a má fase do Max uma expulsão agora diante do Botafogo a má fase do Max justifica a atitude dele daqui a pouquinho o Rafael Cazé responde porque o Botafogo tem a chance na bola parada mais uma vez olha o levantamento veio para a área saiu o Pantera esquisito a bola ficou fora da área ali na meia lua o toque e a chegada no carrinho e a bola colocada pela lateral chegou por ali o Judson Botafogo insiste lá no lateral pelo lado direito oi pois é tão logo houve a expulsão do Max o treinador o treinador Ramiro Souza chamou o Zaqueu o volante Zaqueu deu algumas instruções para ele certamente para tentar tirar vantagem da sobra de um jogador pelo lado do Botafogo e é escanteio lá a favor do Botafogo pelo lado direito vem bola na área do América 27 primeiro tempo zero América zero Botafogo é na direita na bola meia altura aí caiu o jogador do Botafogo não houve nada bom para um banho ali tipo um mergulho na piscina Rafael Cazé a má fase aí do Max justifica a atitude dele duas cotoveladas uma já é de ser recriminado imagina duas eu acho que nada justifica o que você vê naquele lance parece que ele estava já querendo mesmo pegar o André Lima ele tentou na primeira tentou na segunda nem pegou em cheio não mas só a intenção de dar uma cotovelada daquela já merecia o cartão vermelho e duas vezes né é o agravante aí o impedimento marcado no ataque do Botafogo você participando da pesquisa de hoje do programa no mundo da bola a pergunta é você é a favor das disputas dos campeonatos regionais aí na tela você confere a pergunta na pesquisa de hoje você participa pelo telefone 21 2461 1011 e também aí no facebook.com barra tv brasil aí a falta cobrada cascata até agora o Botafogo parece que não sabe ainda como aproveitar um homem a mais já temos quatro minutos que o Max foi expulso esse treinador com certeza pediu para que jogasse em cima dos dois arguegros do América dois atacantes do Botafogo para que não tenha sobra foi expedido dele vai aí e olha o América na chegada bola na área tentou o drible caiu levantou chegou para afastar o Zequiel colocando a bola pela ainda não saiu ficou preso ali esse negócio de gramado encharcado engana até o locutor imprevisível imprevisível é imprevisível engana todo mundo é verdade a ideia maior do treinador quando se tem um homem a mais é que rode a bola para que você sempre tenha um espaço para jogar só que nesse gramado não tem como rodar a bola então o que quem deve ter pedido que os seus atacantes encostem nos arguegros do América aí a falta marcada na chegada do Zeantoni e a falta no Zequiel conclua Nelson Rodrigues é para acabar com a sobra que não tem um zagueiro na sobra então um homem a mais encosta a linha e acabou a sobra cartão amarelo o time do América parece que está perdendo a cabeça para o camisa 108 o Zeantoni aí o lateral Gustavo demorou mesmo assim o Zequiel chegou para consertar Guto é o lançamento bom lá na direita quem sabe agora o cruzamento chegou Beto bateu desviou saiu para a linha de fundo a chegada do Botafogo com muito perigo você confere o amarelo para o Zeantoni na tela e a chegada no replay do time do Botafogo a emendada e a batida ali no Kleber se não fosse o Kleber está se levantando o jogador do América aí o escanteio cobrado a ajeitada de cabeça cabeçada fraca na verdade para a defesa do Pantera casumba toda demorou muito foi desarmado cascata vem o América a bola ainda com o Botafogo é um perde ganha terrível o Ramiro está animado está querendo garantir esse emprego aí mesmo é o Ramiro que é o técnico interino do Botafogo ele deu uma entrevista dizendo que quer continuar como treinador quer saber se não tem que ir mais não lá vem bola na área do América ela quica para a defesa do Pantera sim vou falar no Ramiro o Ramiro foi cinco vezes campeão campeão pelo Botafogo como jogador ou seja ele tem cinco títulos como jogador e o último em 2003 um grande o começo o último título que começou em jejum que acabou em 2013 do Botafogo em termos de título ele era assessor da comissão técnica na época então ele tem cinco títulos estaduais como jogador ele era volante e tem um como digamos já membro da comissão técnica do Botafogo perfeito é o detalhe para você ligado na tela da TV Brasil olha aí tem cartão amarelo para o Gustavo lateral direito do Botafogo camisa 2 olha o América bola na área para a saída do Genivaldo o Ramiro Souza que é o técnico do Botafogo por enquanto interino é ídolo do Botafogo como disse aí o Edônio cinco vezes campeão como jogador uma como integrante da comissão técnica e está há dois meses no Botafogo nessa nova fase né Edônio pois aí ironicamente ele chegou ao clube para integrar a comissão técnica junto com o Roberto Fonseca ele como coordenador né isso como coordenador de futebol aí ele como coordenador e o Roberto Fonseca como técnico o Roberto saiu e ele assumiu por enquanto interinamente o comando do Botafogo da Paraíba o Ramiro Souza olha o Botafogo lá pelo lado direito a bola é boa o domínio tenta o Samuel puxou para a canhota aí não adianta que ela fica presa na poça d'água mesmo assim ainda está ali com o Guto protegeu o lançamento se ele não toca de cabeça ia sobrar limpa vai para o Samuel ficou se lamentando ali o jogador do Botafogo vamos chegar a 35 primeiro tempo Botafogo 0-0 América e o continua afirmando o Botafogo não está sabendo jogar com um homem a mais aí você confere o amarelo do Gustavo lateral do Botafogo hein Rafael Cazé eu acho que o Botafogo ele está muito afobado tem que saber usar a cabeça trabalhar com a bola nas áreas mais secas alçar bolas na área é a chance que tem entendeu está muito complicado jogar com gramado desse jeito olha o lançamento correu ali o Doda saiu é o Pantera pegou e ela não ficou presa na poça deu sorte agora ali o time do América porque o Doda estava chegando olha o Botafogo errou o Cazumba recuperação veio o Pardal aí no Pardal é o América não vai adiantar você vai aí aí está cheio de poça d'água tem que recuar jogou certo olha o Zé Antônio bateu esquisito na bola ela fez uma curva Genivaldo ia saindo para o lado esquerdo teve que voltar para fazer a defesa olha aí o time do Botafogo buscava o drible o Guto o Guto arbitragem mandou seguir ela sobra então para o Cascata lá vem o América é lá pelo lado esquerdo o América com um a menos olha o Cascata jogada é boa vai pela ponta driblou caiu e o Aptro e o Aptro marcou a falta e vai ter amarelo o zagueiro do Botafogo Fabrício é falta a favor do América pelo lado esquerdo é a chance do América na bola parada a falta que faz o Max de uma hora dessa é o homem de referência o atacante o Max que foi expulso aos 25 deste primeiro tempo o América joga com um a menos mas tem a falta a seu favor lá pelo lado esquerdo é o próprio Cascata na cobrança os zagueiros do América na área vai lá o Cascata vai ser autorizado pela arbitragem do seu Léo Simão Holanda árbitro do Ceará o Sinal faz uma boa arbitragem até aqui olha aí o Cascata bateu é escanteio é chegou e ela tocou ali no Kazumba e foi pra linha de fundo olha o escanteio cobrado goleiro tirou de soco em cima do companheiro o Genivaldo deu um soco bisonho bisonho aí você confere socou a bola pra baixo né é olha o escanteio vai lá o Cascata o América insiste a bola na pequena área o Genivaldo deu um soco um novo soco o Genivaldo tá socando estranho é novo o escanteio é o América insistindo na pressão o time do América vai lá o Cascata a bola vem de novo pra pequena área tirou de cabeça o André Lima e a falta marcada a favor da equipe do Botafogo se bem que com o gramado assim a chuva que não para o goleiro não pode tentar encaixar se preconiza que o goleiro realmente tiga essa bola o mais rápido possível e com um soco só que pra diagonal e não pra trás não pro lado igual o nosso amigo o Genivaldo fez o Genivaldo tá voltando agora né no ego titular na entrada do treinador e colocou o Genivaldo tá sem ritmo de jogo também e olha aí o Botafogo a bola na área pra saída do Pantera o Genivaldo que é um grande ídolo aí da torcida do Belo né o pessoal até grita o Genivaldo é paredão é um é uma figura querida da torcida aí a falta marcada a favor do América falta no Cascata falta do Gustavo ele já tem amarelo chegamos a 40 primeiro tempo zero Botafogo zero América aí a falta a favor do América o Rafael deixou ali pro Cascata aí colocar na área do Botafogo pra bola o lançamento Zé Antônio o corte feito pelo Zé Keu aí o Guto demorou muito a sair com ela mas sofreu a falta falta do Matheus hoje nove da noite tem o programa no Mundo da Bola tudo que acontece no futebol e notícias do esporte pelo mundo e você participa da pesquisa de hoje do programa no Mundo da Bola a pergunta é você é a favor das disputas dos campeonatos regionais hein é a favor ou não é pois é então participe pelo telefone 21 2461 1011 e também no facebook.com barra tv Brasil você é a favor das disputas dos campeonatos regionais participe da pesquisa do programa no Mundo da Bola você vê que a chuva voltou a cair forte agora o nosso amigo Pantera ele espremeu a lua caiu foi água e aí o o domínio do Zé Antônio lançamento para o Pardal a chegada do Kazumba protegeu chutou na marcação e o assistente está dando é deu falta antes no lance ele deu falta do Kazumba aí o chão na camisa bem observado ali pelo assistente muito atento a primeira vista não parecia não parecia vendo no replay o assistente estava atento e ele explicou viu mostrou ali a camisa dizendo que invasão 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 aqui vai lá vai lá a polícia está tentando controlar ali naquela entrada na entrada que dá acesso ao campo problema complicado e o problema é que isso pode trazer problemas ao clube uma besteira uma jogada boba dessa torcida se irritar a ponto de invadir o campo isso pode fazer com que o Belo perca a mão de campo certamente vai acontecer mas houve falha ali na segurança tem vários seguranças ali deixaram os torcedores passar porque tem aquela nos modernos estádios brasileiros tem aquela passagem ali da onde ficam os torcedores no caso do Almeidão arquibancada para o campo e ali ficam sempre seguranças e são vários e deixaram os torcedores passar alguém dormiu no ponto se bem que o torcedor não tem nada que invadir nada lógico lógico que não só vai prejudicar o próprio clube e como você disse Rafael por uma bobagem um lance que foi falta que o árbitro marcou quando o torcedor achava que era lateral olha aí a chance do Américo olha o Cascata na bola pequena área o goleirão ameaçou sair e chegou para o corte de cabeça o zagueiro André Lima sim então alguns torcedores estão querendo identificar as pessoas que tentaram invadir exatamente para que o Botafogo não seja prejudicado tem alguns torcedores que estão querendo identificar e levar essas pessoas até as autoridades aqui para que o clube não seja prejudicado olha aí o escanteio a bola na pequena ela chegou a falta marcada a falta de ataque marcada e aí os torcedores preocupados em identificar quem é que foi quem é que foi os torcedores mais conscientes sabem o quanto isso pode ser prejudicial para o time é uma bobagem tem que ter equilíbrio torcedor às vezes na emoção acaba atrapalhando prejudicando o clube o time na conexão é muito pior perder mando de campo do que mesmo se o árbitro tivesse errado naquela naquele lance bobo ali de uma falta por um lateral olha a bola tocada e a chegada da zaga o André Lima coloca pelo lateral vai terminar o primeiro tempo no almeidão em João Pessoa é a série C zero Botafogo da Paraíba zero América de Natal o chute do Kleber quase que ela sobra ali para o cascato corte da zaga chegou no Guto o lançamento é para o Beto vai lá o Grandalhão vai na raça na força na vontade não houve nada o árbitro mandou seguir ela sobra João Paulo para quem João Paulo ficou olhando a bola ali o lateral do América o Rafael a recuperação bola presa deu dois de acréscimos o árbitro aí o chute a chegada o chutão de qualquer maneira vai sobrar para o cascata invadiu ficou presa na poça tinha que chutar logo sabe que vai ficar presa tinha que chutar logo Nelson quanto mais rápido definir uma bola num chute num campo como esse é melhor tem que conduzir tem que tirar da água e chutar aí o passo errado o chutão de qualquer maneira e o lateral a favor da equipe do América atacando lá pelo lado esquerdo vamos chegar a 47 para o árbitro apitar e terminar o primeiro tempo daqui a pouquinho tem um intervalo aqui na TV Brasil com Sérgio do Bocage lateral cobrado olha a chegada do América o chute que isso chute horroroso bola foi para a lateral aí o lateral para o time do Botafogo cobrança do Cazumbo corte do América complementação o árbitro apita termina o primeiro tempo no Almeidão em João Pessoa ainda não ele apitou mas foi o lateral 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 cobrado e a bola sai agora sim agora está valendo o fim do primeiro tempo zero para o Botafogo zero para o América e aí no campo os repórteres do TV Brasil Edônio Alves e Edgley Lemos fala Edônio estou aqui com o Ramiro que está estreando na direção técnica do Botafogo eu queria que ele fizesse uma avaliação já que hoje não ocorreram as coisas como você imaginou como você treinou durante a semana por conta da chuva e como é que você pretende trabalhar o time já que o seu time está com jogador a mais até também para o treinador também do América que a gente é sabedor que o gramado dessa forma vai haver muitos chutões eu sei que muitos não vão entender mas quem pratica esse futebol sabe que o gramado está sem essas condições são duas equipes técnicas que saem bem para o ataque está sendo prejudicado mas não só o Botafogo mas também o América devido não ter colocado essa bola no chão como é de prática essas duas equipes estão com tantos grandes jogadores que tem Ramiro Rui sim estamos aqui com o Roberto Roberto Fernandes o treinador do América prejudica muito o seu estilo de jogo o estilo de jogo do América essa chuva como é que você encara essa adversidade a mais no jogo salientando que a adversidade é para os dois eu acho que prejudica as duas equipes prejudica o jogo em si o América é uma equipe de velocidade de transição rápida e está jogando na ligação direta e mais perdemos o homem de área perdemos o homem que disputava essa primeira bola da ligação direta como o Botafogo vem fazendo com o Beto aqui mas a equipe está bem postada mesmo com a menos a minha preocupação maior é que agora com a saída do Max baixou muito a estatura nossa e um jogo desse pode ser decidido em bola parada mas a equipe está bem qual que é a sua observação para a equipe agora para esse segundo tempo exatamente essa tem uma atenção na questão da bola parada e continuar explorando os espaços que o Botafogo está dando temos três homens de velocidade na frente tivemos uma grande chance com cascata ali se o campo está inteiro ele ia terminar dentro do gol com bola e tudo mas vamos lá tá certo obrigado Roberto Fernandes ok aí os repórteres da TV Brasil Edônio Alves e o Edgley Lemos ouvindo os treinadores do Botafogo e do América primeiro tempo encerrado você confere aí os melhores momentos zero para o Botafogo zero para o América série C aqui na TV Brasil brasileirão série C apoio Caixa Caixa a vida no campo pede mais que um banco é bom poder contar sempre com a Caixa né do plantio até a comercialização a Caixa acompanha o produtor rural em todos os momentos parceria e inovação nesse solo nesse chão pra você crescer de sol a sol no dia a dia a Caixa é solução a Caixa é parceria Caixa ela vira no campo pede mais que um banco ela chegou no meu samba o Samba na Gamboa dessa semana tá pura parceria Tiaguinho e Rodriguinho amigos do peito parceiros de samba entram na roda de samba para mostrar que onde tem amizade sobra sintonia eu só quero o seu bem nunca mais de fazer a pessoa mais feliz da vida Samba na Gamboa nessa segunda 10 da noite para evitar o desperdício na hora de usar a máquina de lavar roupa retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente o que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso no entre o céu e a terra o sagrado sempre é alguma coisa que está ligado à esfera religiosa o espaço sagrado é um espaço onde você vai fazer o seu ritual os espaços sagrados tem uns lugares específicos que é mais sagrado mas que tudo é sagrado para nós aqui esse momento é um espaço sagrado é um momento sagrado entre o céu e a terra próxima quarta 8 da noite a fitoterapia busca curar doenças através de plantas medicinais ou bioativas aplicando a sabedoria popular e a experiência na estreia do ciclo de cinema iraniano uma remota vila na fronteira entre Irã e o Iraque cinco crianças e a realidade áspera das montanhas curdas tempo de cavalos bêbados um tocante relato infantil sobre a vida ciclo de cinema iraniano nesta segunda 11 da noite intervalo de jogo lá em João Pessoa na Paraíba no estádio Almeidão por enquanto Botafogo da Paraíba zero América de Natal também zero a gente vai compartilhar daqui a pouquinho os melhores momentos desse primeiro tempo mas se hoje ainda não tivemos gols ontem tivemos lá em Caxias do Sul a vitória do Guarani sobre o Caxias e você confere agora em Caxias do Sul no estádio Centenário jogaram Caxias e Guarani os gols saíram no segundo tempo aos 25 minutos Diego fez 1 a 0 para o Guarani e aos 38 Anderson definiu o jogo resultado final Caxias zero Guarani dois jogo válido pela nona rodada do grupo B do campeonato brasileiro da série C você confere agora com a gente os demais resultados dessa rodada você confere aí grupos A e B no grupo A Vila Nova 3 Asa de Arapiraca 0 Asa de Marabá 2 Fortaleza também 2 e Casa 1 Cuiabá 4 confiança 2 a 0 sobre o Salveiro e por enquanto Botafogo e América de Natal vão empatando em 0 a 0 já no grupo B Caxias 0 Guarani 2 Londrina e Madureira ficaram no 0 a 0 Guaratinguetá 2 Juventude 3 Brasil de Pelotas 0 Tupi também 0 e amanhã temos Pombense e Portuguesa fechando a nona rodada no grupo B do Brasileirão série C na classificação do grupo A Fortaleza Vila Nova Asa e América de Natal são os 4 primeiros e no grupo B Brasil de Pelotas Juventude também lá do Rio Grande do Sul lá de Caxias Tupi e Londrina são os 4 primeiros colocados na zona do rebaixamento no grupo A temos Águia e Casa e no grupo B Caxias e Guaratinguetá lembrando que logo depois do Brasileirão série C você tem o programa no Mundo da Bola e você já pode participar com a nossa pesquisa de hoje você é a favor da disputa dos campeonatos regionais 0 operadora 21 24 61 10 11 e também no nosso Facebook no mundo da bola oficial participe a gente tem o maior prazer de registrar a sua participação a gente vai um rápido intervalo e na volta melhores momentos de por enquanto Botafogo 0 América de Natal 0 Brasileirão série C é aqui na TV Brasil Brasileirão série C apoio Caixa Caixa a vida no campo pede mais que um banco eu coloquei meus quadrinhos na internet e depois de um ano eu já estava com 10 mil acessos diários para quem quer oportunidades o caminho é a internet quem é essa pessoa da internet que de alguma maneira está influenciando a ponto de ser tratada dessa maneira sucesso.com mostrar seu trabalho mostrar o que você quer falar sem depender de alguém você depende só de você mesmo caminhos da reportagem próxima quinta 10 da noite apagando a luz você também economiza água a maior parte da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas então ao reduzir o consumo de eletricidade o país reduz a quantidade de água usada pelas usinas ao consumir menos energia você poupa além de água um dinheirinho a mais no fim do mês e todos ganham com isso a gente foi conferir algumas atrações de um dos mais importantes eventos musicais do Brasil o festival Vila Lobos e nós a partir de 2005 ou 2006 pensamos em fazer um grupo mais sério por causa da música brasileira principalmente partituras neste domingo 10 da noite é um treinamento dedicação foco eu tenho um sonho de ser campeão para o olímpico e a minha maior motivação é meus pais sem eles não sou nada e graças a Deus quero ajudar eles um dia realizando esse sonho meu aqui no esporte cara meu dia especial é querer muito estou aqui no Rio há nove anos sozinho treino muito para ser o melhor nada vem por acaso é com muito esforço e dedicação porque se não treinar não consegue se treinar consegue com certeza Reno um Rio que testemunhou a segunda guerra mundial mas corre o risco de desaparecer meu pai sempre dizia que levava 10 minutos para andar da aldeia à geleira e hoje em dia você pode andar 3 horas e ainda não chegar nela os rios e a vida próxima quarta 10 da noite brasileirão série c apoio caixa caixa a vida no campo pede mais que um banco de volta em que está de parabéns aproveitar e parabenizar primeiro o presidente que é maravilhoso o meu almada a comissão técnica maravilhosa grupo de jogadores que eu nunca vi a gente parecia uma família a comissão administrativa todo mundo trabalhando em prol do América e o América chegar a essa primeira divisão agora o rumo é série D depois a gente vem para cá para a série C quem sabe tem a Copa Rio que faz com que o América chegue na série D e depois consegue ser quem sabe então vamos torcer por essa ascensão do América um clube tão querido no futebol carioca e também no futebol brasileiro já foi o terceiro colocado do Brasileirão lá em 86 melhores momentos então de Botafogo e América de Natal no estádio Almeidão você confere agora Cazé gostou do primeiro tempo a chuva atrapalhou a chuva atrapalhou muito Bocage a gente esperava um jogo melhor mas realmente com o estado do gramado não tinha como fazer muita coisa não acho que o América perdeu a oportunidade de aproveitar a chance de atacar para um lado onde o gramado estava em melhores condições e criou muito pouco só um chute ali um ataque com o Cascata no final do jogo Cascata na chuva é bom Cascata ficou no lago não passou do lago era um jogo bom para o Pato e para o Ganso é verdade seria um ataque bastante efetivo agora com um a menos o América tende a sofrer nesse segundo tempo não acha Nelson? o América já vem sofrendo o Botafogo ficou melhor no primeiro tempo tinha uma equipe até com mais garra com mais determinação mais vontade de vencer você vai ver com os lances são todos do Botafogo e o Roberto Fernandes foi muito inteligente agora no intervalo e falou que a equipe tem uma equipe de transição toque de técnica qualidade técnica nesse gramado não tem como uma equipe que a gente viu com qualidade contra o Vasco aqui e de muita técnica com a qualidade e a transição rápida e não vai ter isso durante esse jogo então ele perdendo ainda perdendo o atacante dele de referência onde a gente falava na transmissão onde precisava que as equipes ganhassem o jogo era nas suas jogador de referência o Beto e o Max fica mais difícil para o América agora mas no segundo tempo agora o Botafogo vai ter de ao ataque porque joga em casa situação delicada um a mais o Botafogo vai como eu te falei com mais garra com mais determinação mas não tem a experiência e a qualidade dos jogadores do América ele vai tentar e vai continuar tentando vai até jogar como o Rafael falou num campo melhor num espaço de campo do lado de lá um espaço melhor tudo que a gente pensou no início está se confirmando não, está ao contrário eu achava que o América era o favorito passa a ser agora o Botafogo com essa garra determinação na garra na vontade da determinação de chegar e ao menos em tese né Rafael o América se sai com um pontinho está ótimo pois é eu acho que o América veio com essa com essa intenção de no mínimo arrancar um pontinho antes agora com um a menos agora com um a menos muito mais né porque vai sair no núcleo se conseguir esse empate lembrando que o América mesmo se for venha a ser derrotado ele não perde sua posição no G4 ele tem 14 o confiança tem 12 pontos mas é evidente que precisa somar o maior número de pontos possível orientação que você daria agora para o time do Botafogo se você estivesse lá no vestiário agora continuar com a determinação com a garra com a vontade que apresentaram e encostar um pouquinho mais eles jogam com uma linha de 3 um atacante de referência e esse homem aqui encostar um pouquinho mais no zagueiro para que acabasse a sobra da equipe do adversário do América de Natal agora não podemos esquecer a invasão de campo por parte da torcida né e foi um lance bobo né quer dizer não que justifique em qualquer momento mas uma coisa boba uma invasão que vai prejudicar certamente o Botafogo daqui a pouco imagem inclusive mostrando não tem é claro né tem um grupo que invade claramente para tentar agredir o Bandeirinha e estava a disputa ali de ou foi lateral ou foi falta nada nada que justificasse tanto tanto nervosismo a ponto de invadir o campo agora eles vão ter que pagar o preço é e aí o Botafogo corre em risco né em tese é perda de mando de campo é multa portão fechado já não rola isso o tribunal tem evitado de dar esse tipo de punição as próximas transmissões da TV Brasil no Brasileirão Série C você confere agora com a gente o Botafogo já está voltando a campo no dia 1º de agosto já estamos no 8º mês do ano sábado juventude e Brasil um clássico gaúcho e no domingo dia 2 asa de arapiraca e consciência você confere aqui na TV Brasil sempre o pré-jogo às 18h30 e a transmissão os vamos começando sempre às 19h o Botafogo já voltou a campo quem também vai voltar a campo com você é o Edório Alves o Edgley Lemos e o Rui Fernando no comando da transmissão é com você Rui valeu Sérgio do Bocage no intervalo de 0 para o Botafogo da Paraíba 0 para o América de Natal estádio Almeidão aí o time do Botafogo voltando aos poucos para o segundo tempo a chuva não para continua chovendo com muita intensidade você observa aí a chegar no túnel dos jogadores do América retornando para o gramado sim o time do Botafogo voltou com a mesma equipe sem modificação nenhuma e dizendo que a chuva está aumentando rapaz o negócio aqui está ficando meio sinistro é chove muito e aí os torcedores que invadiram foram identificados tem alguma informação em relação a isso Edônio não Rui o pessoal acabou que algumas pessoas foram identificadas mas não tem como a gente saber exatamente se isso foi entregue as autoridades ou não a gente tentou conversar aqui mas não tem nada certo o que se sabe é que é um pessoal de uma torcida organizada aqui meio problemática que sempre cria problemas aqui no estádio Almeidão aí as imagens da invasão primeiramente pelo menos os cinco torcedores invadiram depois teve esse grupinho na tentativa de invadir e aí parece que recuaram né desistiram esse rapaz de camisa azul ali quando ele tenta invadir o próprio jogador do Botafogo faz sinal pra ele não fazer aquilo ali porque ele sabe o que pode propiciar esse tipo de coisa é com uma camisa na cabeça enrolada na cabeça e ele inclusive escorrega ali na tentativa de partir pra cima do assistente e depois é contido pelo jogador do Botafogo sem propósito a invasão sem justificativa vai começar o segundo tempo o árbitro confere os detalhes os últimos para dar início a segunda etapa pita e o Botafogo toca nela aí a bola recuada Edgley Lemos time do América voltou com a mesma formação sim Rui voltou sem alterações o time do América e aí você já via o ataque do do Mekão o Dragão também lá do Rio Grande do Norte que testava aí o goleirão Genivaldo pois é portanto as equipes mantidas as escalações mantidas para essa segunda etapa cascata o reclamando do jogador do América lateral para o Botafogo aí na zaga o Fabrício ela vem no meio Samuel ela sobe recuperação do América o chutão de longe e ela vai para a linha de fundo o sucesso na internet é assunto do Caminhos da Reportagem próxima quinta dez da noite aqui na TV Brasil olha o Botafogo passe lá para o lado esquerdo a chegada o chutão de qualquer maneira tirou dali o Kleber ganhou o lateral o time do América atacando lá pelo lado direito lateral para o América já cobrado rebateu a zaga insiste o América o passe pelo lado direito o Zé Antônio não foi apareceu o André Lima inteligentemente chutou na marcação do Zé Antônio e ganhou o lateral Alex Kazumba a chuva não para olha a bola na área aí para a defesa do Genivaldo aí o participativo técnico do Botafogo o Ramiro Souza o América chegava pelo lado direito arbitragem dando tiro de meta para o Botafogo como ele grita deve ficar roquinho no fim do jogo com essa chuva então depois na hora da entrevista aí vai estar ele lá eu acho que o Botafogo eu fico em todos os jogos fica Nelson verdade a gente tem que ir muito em orientação o lado oposto do campo é muito difícil você passar a orientação e você tem que se esforçar aí o lateral para o Botafogo Alex Kazumba na cobrança Samuel Kazumba Kuto parte com ela o lançamento lá para o Samuel na esquerda ele luta com a poça d'água levou a bola para o fundo cruzamento bateu no jogador do América escanteio a favor do Botafogo é a chegada do Botafogo insistindo com 4 vamos chegar a 4 minutinhos do segundo tempo 0 Botafogo 0 América vai lá o João Paulo ele cobra chegou na antecipação para o corte o Zé Antônio colocando a bola pela linha de fundo de novo escanteio lá para o lado esquerdo é por ali para o lado esquerdo a cobrança João Paulo marca do pênalti a cabeçada olha a emendada a reclamação de que a bola teria tocado na mão do jogador do América pediu pênalti o time do Botafogo vamos conferir vai João vai João vai João vai João acho que não houve a intenção dele não a bola bate claramente no braço mas também estava indo em direção ao jogo o juiz poderia interpretar com interferência no lance é como a arbitragem no Brasil não tem critério alguns árbitros dão pênalti outros não uns interpretam interpretação aliás hoje teve um gol do Fluminense em que nem os árbitros estão se entendendo em relação a anulação do gol do Marcos Júnior que cabeçou a bola depois da cabeçada tocou na mão dele foi gol uns disseram que foi bem anulado esses comentaristas os nossos queridos comentaristas de arbitragem outros disseram que não então que caia polêmica foi pênalti ou não foi pênalti tem que ser o seguinte cara antigamente isso aí não era pênalti mas tem árbitro que dá que antigamente só era pênalti quando o cara tinha intenção de tocar a mão na bola é mão na bola e bola na mão agora não agora está na direção do gol mesmo que não tenha intenção de tocar aí marca o pênalti aí eles ficam enrolados aí você confere o chute que a bola toca ali no pulso do jogador o braço está bem colado ao corpo ali ele não tinha a intenção de tentar cortar agora você fica nessa história de que se na bola não batesse ali poderia ir em direção exato é isso aí é a nova interpretação vai na direção do gol tem que marcar aí alguns marcam outros não marcam aí fica nessa confusão não era mais fácil voltar como antigamente pegou a bola com a mão pênalti bateu na mão não bola na mão e mão na bola ô Nelson Rodrigues tão simples que era por que que eles complicaram tudo isso aí continua sendo simples não foi pênalti como no passado que a gente sempre acabou de falar Rui que não existia não foi pênalti não foi pênalti mesmo entendeu e quem está complicando são os árbitros aí eles interpretam vai na direção do gol como disse aqui o Rafael olha a chegada do Botafogo o chute ficou presa a bola ali na poça e ficou limpa fraca ali para o Pantera dominar com o pé no futebol atual Rui eu já vi árbitro marcando pênalti nessa jogada e já vi árbitro falando que não foi nada exato é o que a gente está dizendo aqui porque eles mesmos descomplicaram essa regra tornaram na dependendo do momento do time aí tem pênalti se não não tem pênalti será que é isso mesmo Rafael Cazera sei lá mas sabe que esse tipo de coisa dependendo da situação do jogo até por uma própria sobrevivência do juiz ele pode ter uma interpretação diferente a gentileza do zagueiro do América com a Pantera foi lá e deu o famoso laço na chuteira do jogador goleiro da equipe do América aí o lateral para o time do Botafogo esse é o futebol Rui gentilezas não que o nosso amigo lá do do América Natal nosso amigo Max fez aqui no início do jogo verdade bem observado Nelson Rodrigues é a camaradagem a amizade o fair play o fair play muito importante o fair play é fundamental todos tem a mesma profissão todos tem o mesmo objetivo todos querem chegar ao mesmo lugar principalmente a mesma equipe se eu estou contigo numa equipe e nós não formos juntos para o mesmo lado não vamos conquistar nada é verdade mas eu estava falando do objetivo do jogador de melhor em salário de melhor projeção de estar com um público cada vez melhor e o objetivo deles todos é verdade em todos os aspectos o objetivo sempre de conquistar seja salário títulos aí o lateral é o América atacando a bola para a área foi chute ou foi cruzamento para mim ele quis chutar hein o Rafael Cazera é eu acho que ele nem viu o companheiro chegando por ali Rui sim e o detalhe na camisa rubra do América é a numeração que ela são todos os números acima de 100 101 102 103 e isso em homenagem ao centenário do clube completado na semana passada no dia 14 de julho a América completou 100 anos foi fundado em 1915 mas o primeiro título estadual inclusive o primeiro título da história do clube só veio em 1919 quando foi campeão potiguar e aí inclusive o primeiro campeão potiguar da história aí a informação para você aqui na TV Brasil e a saída do goleiro Gerivaldo ele já colocou ali o desvio de João Paulo Beto não solta prendeu e a falta marcada acho que o Beto funciona melhor se ele ficar de pivô ali ele fizer tocar essa bola ele sair carregando a bola num campo pesado assim não vai dar certo e ele já é pesado vem o Botafogo Gustavo equivocado no passe o chutão vira lançamento vai lá o Cascata esqueceu a bola ficou presa na poça da água na minha visão eu vi a falta ali o ato não deu levou vantagem o time no desarme o time do Botafogo buscava inversão o João Paulo a bola ficou no corte da zaga do América aí a disputa o agarra-agarra o empurra-empurra é o árbitro marcando falta contra o América Alex Kazumba Samuel tem o Botafogo atacando lá pelo lado esquerdo a falta marcada o empurrão do Zé Antônio se o Botafogo quiser ganhar esse jogo eu tenho uma solução Rafael acabou de falar pra gente deixa o nosso atacante referência lá na referência abre dois homens um em cada lado e bote mais um atacante pra que essa bola seja o Satanário aí o Botafogo chega com certeza por esse lado aí do campo é isso aí que precisa ali na canhota vem o Botafogo o cruzamento por baixo afastou o Flávio um atacante a mais pra ajudar o nosso amigo Berto é necessário é necessário e jogar essas bom é porque o detalhe é esse né desde que o Max foi expulso 25 do primeiro tempo o Botafogo joga com um a mais e não sabe tirar proveito disso é por aí o proveito faz se quiser ganha o jogo se quiser agora o Botafogo e vem o Botafogo João Paulo o passe pro Gustavo aí quer carregar não dá a falha é o chute do João Paulo ela vai pra fora ficou todo mundo querendo carregar a bola ela ficando presa o tempo todo mas eles são teimosos o próprio treinador já deu a dica de jogar que nem futebol de areia levanta a bola faz ela canta e passe pelo alto mas eles insistem eu tô achando o time do Botafogo muito afoito tem um jogador a mais tá jogando na parte do campo que é favorável tem que ter um pouco mais de calma saber trabalhar a jogada pra poder sair do gol olha aí o time do América a bola veio na área o chute e a defesa do Genivaldo o jogador do Botafogo reclamou da falta ali do Pardal o Ápio não marcou vem o América e o Carrinho do Zequiel Rafael tomou uma bronca do Roberto Fernandes foi botar a bola pra trás deixa eu matar aí quem é agora aí o lateral vai lá o Rafael depois da bronca cobrou o lateral pra área ninguém foi saiu o Genivaldo pra fazer a defesa toda segunda 10 da noite tem samba na gamboa com o Diogo Nogueira aqui na TV Brasil vai lá o Pardal está marcado a informação pois é Rui essa é a nona rodada da primeira etapa da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro o ano passado nesse mesmo momento do campeonato o Botafogo somava 14 pontos e o detalhe é que virou a segunda etapa nos jogos de volta que a gente está encerrando os jogos de ida o Botafogo encerrou as duas etapas o ano passado até a penúltima rodada da Série C no G4 na última rodada saiu e não conseguiu subir então o ano passado nesse mesmo momento o Botafogo estava com 14 pontos hoje nesse mesmo momento está apenas com 9 em oitavo lugar é a mesma pontuação atual do América 14 em quarto era a classificação e a pontuação do Botafogo no ano passado bem lembrado aí pelo Edônio sim então o Botafogo vai parece que estava ouvindo o pessoal da comissão técnica os nossos comentaristas ele vai colocar mais um atacante no jogo o Ramiro vai colocar mais um atacante é o Jó o Jó Boy como é conhecido aqui o número 19 vai entrar no ataque do Botafogo portanto aí a primeira alteração no time do Botafogo vem aí o Jó olha só ele só não vai ficar fazendo o terceiro homem porque vai sair o outro atacante que é o João Paulo número 7 ué e aí acerta o Ramiro ou era pra ter deixado o outro atacante e jogar com 3 hein o Nelson preferível ele deixar um homem aberto em cada lado e centralizar dois seria necessário pro jogo que o Botafogo vencer esse jogo aí entrou o Jó até porque o empate em casa vai ser muito ruim pro Botafogo né a chance que ele tem ainda nesse nessa primeira fase é começar a subir na tabela agora e uma vitória em casa é fundamental é isso o Botafogo saiu velho saiu que eu confirmo está na nona aliás com nove pontos na oitava colocação e o América é quarto no G4 com 14 e esse jogo aí essa nona rodada encerra o primeiro turno da série C do atual campeonato brasileiro atitude de jogador que quer empate ganhando tempinho e tá bom pra América realmente esse empate é com menos um né num gramado desse o América joga com menos um sempre lembrando desde os 25 do primeiro tempo o Max foi expulso deu duas cotoveladas recebeu o vermelho direto olha o escanteio cascata na cobrança a bola passou e foi pra linha de funda tiro de meta vamos ver o joga que ele faz aí a informação então agora o interessante que nesse mesmo momento do ano passado o Paysandu que foi vice-campeão estava exatamente com nove pontos nesse momento e acabou no segundo segundo turno digamos assim da primeira fase fazendo 17 pontos de 27 possíveis e entrou acabou tendo um desempenho melhor e foi vice-campeão perfeito a bola tinha saído ali na hora do cruzamento ela já tinha saído toda estava valendo mais nada o assistente levantou rápido a bandeira ainda tem tempo pra reação até tem mas é a gente vai vendo que nem sempre tem essas arrancadas como como o Paysandu fez de 17 a 27 pontos é complicado a gente não pode ficar contando com isso sempre vai 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 melhor é o equilíbrio sempre somando um pontinho aqui outro pontinho ali aí a arbitragem chamando o jogador do América ficou o papo de longe mesmo lateral pro América no campo de defesa vai lá o Rafael sim e agora no momento em que a chuva volta a castigar mais ainda aqui no Almeidão a torcida do América acorda e começa a incentivar o Mecão Matheus o cruzamento pra área do Botafogo o domínio a bola na verdade cruzada pra defesa do Genivaldo o verdade é que o time do América no segundo tempo tá jogando com mais vontade do que no primeiro nem parece que tá com menos um o time do América vai prender aí tira isso logo ela vem pro corte do América e vai sobrar o jogo ficou feio desde o início não tava muito bonito por causa do gramado mas é é um jogo de disputa um jogo de base como a gente falava antigamente muito bom se tava ruim ficou pior e a substituição aí do Jó entrada do Jó não mudou nada taticamente a equipe colocou ele aberto ali como tava jogando o João Pão não mexeu em nada taticamente olha aí a chegada do Botafogo é que a história não dá pra continuar tudo exatamente como está a gente fez uma contusão a gente fez uma é parte física ruim né mas é taticamente só que não mudou é o que aconteceu com o jogador lá com o João Pão a gente não sabe pode ter sido uma mudança por contusão ou até um cansaço ficou pesado demais jogador leve aí a furada do jogador Fabrício e no lance seguinte a falta marcada do jogador do América é amarelo aí pro camisa 10 do Botafogo Doda o Apo já deu 4 amarelos 3 para jogadores do Botafogo 1 para jogador do América e o vermelho para o Max aí o chutão preparou na poça a falta no campo de defesa do Botafogo próximo fim de semana tem mais Brasileirão Série C no sábado Juventude Brasil de Pelotas e no domingo Asa e Confiança sempre às 6h30 da noite você acompanha a Série C aqui na TV Brasil e a pergunta do programa no mundo da bola na pesquisa de hoje participe da pesquisa do programa no mundo da bola logo após Botafogo e América você a favor das disputas dos campeonatos regionais participe pelo telefone no 21 2461 1011 e ainda no facebook.com barra no mundo da bola oficial e ainda no facebook.com barra TV Brasil o Rui agora a experiência do América está prevalecendo jogadores mais experientes né está prevalecendo nesse segundo tempo é verdade a gente esperava que o Botafogo fosse para cima mas a a marcação o time do do América apertou a marcação não está deixando com que o Botafogo se articule lá na frente aí o lateral cobrado o que que ele marcou ao mandou reverter o lateral na verdade cobrou equivocado ali errado o jogador do América ele não podia ter marcado impedimento né porque não existe impedimento na cobrança do lateral mas não foi isso não foi realmente que cobrou errado ali o jogador do América já cobrou o Kazumba já perdeu o Beto vem o América é o que o Nelson estava falando você não pode ter o Beto naquela posição ali entendeu você tem que jogar com o cara lá na frente prendendo os zagueiros lá na frente senão não não vai pra frente é o Ramiro sumiu há pouco tempo não teve tempo ainda de trabalhar e de colocar suas ideias talvez né é mais um um que a gente fala usar a voz agora nesse momento ali botar ele lá pra frente não custava nada mais um amarelo aí pra jogador do Botafogo Samuel camisa 11 recebe o amarelo a informação pois é o Ramiro tá preparando mais uma substituição aqui no ataque outra vez vai entrar o Reginaldo Júnior que inclusive jogou as duas últimas partidas em que o Botafogo perdeu ele vai voltar o ataque a substituição vai ser no lugar do Beto portanto ele não permanece não vai fazer aquilo que vocês que os nossos colegas aí do comentário sugeriram ele vai manter novamente continuar mantendo aí dois atacantes ele vai trocar um atacante por outro é ele vai trocar aí a dupla de ataque a dupla anterior era Beto e João Paulo agora vai ser Jó e Reginaldo Júnior era isso mesmo Rafael Cazé não esse é o famoso trocar seis por meia dúzia né que eu vou Cascata perdeu o domínio Ficou presa de novo Na água Olha o goleiro Titubeou, bobeou Bola atrasada Tá sem goleiro Aí a falta Calma que ela vai morrer E vai receber o cartão amarelo O jogador do Botafogo Que ficou reclamando o tempo todo Dizendo que foi na bola O Alex Kazumba O Genevaldo saiu pra nadar ali naquela poça Ele não sabia se nadava Se mergulhava Salto ornamental Tupro carpado com twist É, ele ficou numa indecisão terrível Ameaçou, voltou e acabou indo E quase, quase O América faz o gol Aí a chance do Zé Antônio Com muito carinho com a bola Na cobrança da falta É a chance do América Na bola parada Zé Antônio confere O Cascata chega Saiu o Rafael Zé Antônio ou Cascatas Dois na bola É a chance do América É a chance do América Barreira com cinco Do Botafogo Do Botafogo da Paraíba Autorizado Correu o Zé Antônio Bateu que bomba Ela vai pra cima Foi pra linha de fundo O chute foi forte Mas não foi na direção do gol A informação Pois é, naquela jogada anterior ali Na saída do Genivaldo Meio vacilante Naquela disputa de bola ali Houve um cartão amarelo Pra o Alex Kazumba Do Botafogo O lateral Perfeito A confirmação portanto Do cartão aí Pro Alex Kazumba O número seis Do Botafogo da Paraíba Chegamos a vinte e oito Segundo tempo Zero Botafogo Zero América E você participa Da pesquisa de hoje Do programa No Mundo da Bola Logo após a transmissão Da série C A pergunta é Você é a favor Das disputas Dos campeonatos regionais Aí a pergunta na tela Você participa Pelo telefone 21 2461 1011 E também no Facebook Olha a bola na área do América Chegou pro corte o Zé Antônio Jogou pra linha de fundo de cabeça E também no facebook.com Barra TV Brasil E ainda no facebook.com Barra No mundo da bola oficial Vai lá pra cobrança Do escanteio Gustavo A bola vem A cabeçada No alto O corte Da zaga do América A chegada E o corte De qualquer maneira Bola saiu lá Quase no meio campo E o jogador Cobrou o lateral Aqui na Na chegada Da área Aí a preocupação Do técnico Do Botafogo Ramiro Souza O hábito O hábito deu tiro de meta Para o Botafogo Chegamos a 30 Segundo tempo Zero Botafogo Zero América É a Série C É a Série C Série C Tá duro Amarelo pro pardal Camisa 111 do América É o ano do centenário Do América De Natal Por isso A numeração A partir do número 100 Olha A jogada O lançamento Escapuliu do Doda Tá na área O time do Botafogo Bola recuada Que isso Era pra chutar Ele tentou cruzar A indecisão E a bola Pra linha de fundo É muito afoito O time do Botafogo Não consegue trabalhar A jogada Com um pouco mais De tranquilidade Aí dá nisso aí Rui O Botafogo Tem a garra Tem a vontade Tem a determinação Mas não tem Um bom posicionamento Não tem a boa Qualidade técnica Que o América tem Pelo menos Tem que ter garra Aí se quiser vencer o jogo O América tem demonstrado Muita garra Olha o Botafogo Bola escapuliu Carambolou Espirrou Chega a zaga Do América A informação E vai sair Na equipe Do América O camisa 111 O Adriano Pardal Para a entrada Do 116 O Reis Um atacante Pelo outro Vai ser a primeira alteração Do técnico Roberto Fernandes Do América O América Mais bem postado Está até com condição Agora de um atacante Novo Frente Até de Ter um pra cá Para ir Nesse final de jogo Rui Sim Edônio Então parece que Hoje é a noite Do 6 para o meio Por meia 12 Porque o Ramiro Souza Vai trocar O meia Samuel Por um outro meia Que é o Rony Dias No Botafogo E aí a terceira alteração No Botafogo Rony Dias Vai fechar a terceira alteração Isso Está aí o 18 Rony Dias Tem que esperar Tem que acender aí A numeração Na plaquinha E o árbitro autorizar Lógico A mexida No América A confirmação Saindo o 111 Pardal Entrando o 116 Reis Bola tocada Furada Cascata Bateu No meio do gol Para a defesa Do Genivaldo O que eu estava falando É que o América Já teve muito mais Conclusões a gol No segundo tempo Do que teve no primeiro Quando a gente achava Que o Botafogo Dominaria o segundo tempo Isso não vem acontecendo Olha o toque Equivocado do Guto Aí é a substituição A terceira no Botafogo A entrada do Rony Dias 18 Saiu Samuel 11 Lateral para o América Atacando lá Pelo lado direito Jogou no vazio André Lima Palhou geral Vai lá para o lateral De novo Maguinho Cobrou Chegou o Reis Ela bateu no Doda Novo lateral Terceiro seguido Cada vez mais para frente Vai levantar na área Bola levantada O raspão de cabeça E a arbitragem dando escanteio Vamos chegar a 35 Botafogo 0-0 América O América O América tem o direito A um escanteio Vai lá o Cascata Sem muita vontade Ou sem muita pressa Botafogo jogando com menos um Desde os 25 do primeiro tempo O Max foi expulso O América jogando com menos um Olha a bola Vem na marca do pênalti A cabeçada E ela vai para a linha de fundo Confirmando O América jogando com menos um Desde os 25 do primeiro tempo O Max foi expulso E aí você conferiu o replay Você vê como o Nelson estava falando O nosso amigo Ramiro Não foi feliz Na arrumação do time As duas mudanças que ele fez O Samuel e o Beto Que ele botou Nesse jogo Ele já tirou os dois Quer dizer Me parece um pouco perdido ainda Não está dominando O elenco ainda É, ele botou os dois Que eram titulares Com o outro técnico Ele mudou O time titular E depois voltou Com o time Que vinha perdendo Ou pelo menos Os atacantes Que jogaram É, ele só não voltou Com o Jean Que estava antes O Jean Kleber Mas o Reginaldo Júlio Ele botou de volta No time Está lá então Para a cobrança Da falta É pelo lado direito Rony Dias nela Correu para a bola O levantamento A chegada no corte Do Kleber Ela volta O passe é bom na área Vai fazer o gol No canto É gol Gol É do Botafogo A chegada E a conclusão Na área A batida Forte No canto direito Sem defesa Para o Pantera A bola espirrada O lançamento E o Reginaldo Júnior Jó Jó Portanto Camisa 19 E o detalhe Rui É que o Jó Ele é conhecido Aqui como Jó Ele era jogador Do alto esporte Que é o maior rival Do Botafogo Aqui em Jopessoa E ele entrou Foi contratado Pelo Botafogo Está estreando hoje Estreou bem Já fazemos gol Então A torcida aqui Está tendo que apaldir O ex-jogador Do time rival É, pois é Atacante de estrela Portanto Jó Confirmando Camisa 19 Marcando aos 37 Deste segundo tempo O gol do Botafogo 1 para o Botafogo 0 para o América O chute de longe Para a defesa Do Pantera Quando parecia Que o América Estava Ia levar Esse empate Até o final Estava jogando melhor O Botafogo Conseguiu Através do começo De uma bola parada A bola sobrou Ali para o Jó Teve calma Tocou no canto Do Pantera 1 a 0 Em Nelson Rodrigues Olha aí Vem o América Cascata Tenta driblar Tem que driblar A água também A poça Tocou na direita Olha o América Chegando O corte do Fabrício Falta o América Insiste O lançamento Aqui na canhota E o Gustavo Não brinca Coloca para a lateral É, como nós tínhamos dito Desde o início O programa Da transmissão Bola parada Vai decidir esse jogo E ele decidiu E realmente Rafael A gente apostava Nessa chegada Do América Que é no finalzinho Olha o América Insistindo O passe errado Do Cascata O corte do Gustavo Vamos chegar A 40 Já já Atingindo 40 Segundo tempo O Botafogo Está na frente 1 a 0 O do Jó Rui Informe Daqui a pouquinho Olha o lançamento A invasão Pode sair Mas um chute A defesa do goleiro Genivaldo Já chegou desequilibrado No lance O atacante do Botafogo A informação Pois é O Jó Ele é conhecido aqui Em João Pessoa Além de Fazer gols Por ser artilheiro Como jogador Que não dá entrevista Já estou falando isso Porque a gente vai tentar Chegar nele No final do jogo Mas ele não dá entrevista A imprensa local Já fez inclusive Uma campanha Para ele dar entrevista Ele não dá entrevista A por que? Qual é o problema dele? Tem informação? A explicação dele Pois é A explicação dele Através dos colegas É que A única coisa Que ele sabe fazer É jogar bola É Tá aí então É o estilo Jó Isso me lembrou Quarentinha Que não comemorava Nos seus gols E dizia Que aquilo Não passava De ser Não passava De uma obrigação De ele De fazer gols Então que ele Não tinha por que Comemorar Me lembrou isso Essa posição Aí do Jó Mas nem uma notinha Oficial Não tem assessoria De imprensa Não tem nada Não Edônio Pois é Uma TV local Fez uma campanha O pessoal O Roberto Fonseca Conseguiu Num dos treinos Levar ele Aqui a essa televisão Ele falou Apenas cumprimentou A repórter E saiu Aí o Jó Que diz que só sabe jogar Falar não é com ele Pelo menos Mas é coerente Sabe dos limites Não é o Nelson Rodrigues É verdade Fez o que tem que fazer Porque o atacante Tem que fazer É o gol Botafogo 1-0 América O Botafogo vai subindo Na tabela de classificação Essa vitória vai chegar A sétimo No grupo A Botafogo chega aos 12 pontos Vai ficar empatado ali Mas no saldo de gols Não consegue ser o quinto Aí a falta para o América É no meio campo Autoriza a arbitragem A bola levantada Na área do Botafogo A trombada Cascata Nossa senhora Essa jogada Alaba o santo Olha aí O domínio Do jogador do América E aquela chegada ali Do jogador do América Parecia um golpe De karatê Acho que ele aprendeu Com o Bussato É com o Bussato Aí ó Olha lá Quase quase O Bussato atingiu O companheiro E ele atingiria O adversário Vai lá o Rafael Lateral para o América Vai terminar o jogo Vitória importante Do Botafogo O América Continua na mesma posição Mesmo perdendo Quarto lugar Com 14 pontos Ainda no G4 Vai lá para o tiro De meta O Genivaldo A bola vem rebatida O Botafogo parte com ela Lá pelo lado esquerdo O domínio Rony Dias Aí o lateral E pareceu ter marcado ali o lateral Alex Kazumba vai para a cobrança Doda Kazumba Guto Está lá na ponta Marcado por 3 Vai ganhar um tempinho Bobeou O chutão de qualquer maneira O Zé Antônio está ali com ela Chegou o Judson Foi resultado importante Se continuar assim As duas equipes Até o Bic Continua ali no G4 E o Botafogo Tenta uma recuperação É importante É importante Para as duas equipes Que começarem esse campeonato Série C Almejando a subida Todas as duas equipes Começarem a Série C Almejando a subida O que emociona ainda mais A luta Para a classificação Para a segunda fase da Série C O Botafogo vai para a Série C Aqui na TV Brasil Sim a informação É que vai saindo da equipe do América O volante em camisa de número 5 O Judson Para a entrada do camisa 13 O... O... Perdão, fugiu aqui O Edson Rocha Zagueiro Então fecha aí a defesa Com 3 zagueiros O Roberto Fernandes Estranho Está perdendo E bota a zagueiro Olha o América Dá para entender O Nelson Rodrigues Talvez alguma contusão O jogador não aguenta mais Eu quem tinha Disposição do banco Na defesa Mas não dá para entender não Vai que ele é bom de cabeçada Dando uma bola parada Dessas aí Vai ver o que é isso Ah, está na área, hein? Não está? Não, é o 113 Ah, o 113, é Aquele lá é o 103 É o Flávio Olha a bola Vem agora Chega a zaga para afastar Ele até estava na área Mas a bola não chegou nele não Não chegou nele Aliás, os zagueiros estavam todos lá Eu e o Maciado De certa situação Eu coloquei um zagueiro De atacante Que era muito bom de cabeça No último minutinho Não faltava nada Já fez isso sim Tomara que seja escoberto e defeito É, acontece Vai terminar o jogo Botafogo 1 0 América Fica cada vez mais Embolado o grupo A Na luta pela classificação A próxima fase O América tenta lá Pelo lado direito A bola longa E a arbitragem da tiro de meta Lembrando que Fortaleza Empatou também, né? Então as coisas vão ficando Ainda mais Mais embolado Até agora ele não sinalizou ali Com os acréscimos Vocês observaram aí Alguma sinalização do árbitro Edônio e Edgley 3 minutos de acréscimo Agora sim Ele apita O Léo Simão Holanda Do Ceará Apita Fim de jogo A vitória do Botafogo Da Paraíba 1 para o Botafogo 0 para o América de Natal Vitória importante do Belo A reportagem No gramado do estádio Almeidão Em João Pessoa Na Paraíba Os repórteres Edônio Alves E Edgley Lemos Oi, a gente vai tentar Falar aqui com o Jalboy Mas já vou avisando Que é complicado Portanto estou esperando A saída aqui também Do Genivaldo Que voltou ao time Daqui a pouco a gente retorna Já tem algum entrevistado aí Edgley? A gente está chegando aqui No Pantera Ele está ali cumprimentando Alguns jogadores do Botafogo E aí vamos ver Quando ele chegar por aqui Já já a gente retorna Com o entrevistado Perfeito Portanto aí a vitória Do Botafogo A comemoração dos jogadores Do Botafogo O gol do Jó Aos 37 do segundo tempo O América jogou com menos um Desde os 25 da primeira etapa O Max Foi expulso Sim Pois é Eu estou aqui com o Genivaldo Que retornou ao time Ele estava treinando forte Trabalhando forte para retornar Com a chegada do Ramiro A direção técnica Ele retornou Acabou o jogo Ele fez uma oração aqui Na trave A gente queria saber dele Como é que foi esse retorno E o que você achou do jogo Genivaldo Fiquei muito feliz De voltar ao time Trabalhando sempre Com bastante determinação O futebol é dessa forma Quando aparecem as oportunidades Você tem que abraçar ela E hoje Agradecer essa vitória Para o Pai do Céu E a todos os nossos companheiros Que lutaram muito Muito feliz por estar voltando A vestir a camisa do Botafogo O jogo ficou meio complicado Em função da chuva Eu tenho a impressão Que o treinamento Evidentemente não estava Prevendo essa história da chuva Mas as dificuldades Que vocês tiveram ali na zaga E como você viu O jogo do time A organização do time Porque com o show Fica complicado É verdade A gente treina a semana toda Com o tempo seco Hoje pegou dessa maneira Eu principalmente Que estava há tanto tempo fora Senti um pouquinho O ritmo de jogo A bola um pouco mais rápida Mais atento Mas deu tudo certo aí Espero a gente dar Uma sequência bacana Guardando a competição E esse foi o primeiro passo Da nossa arrancada Obrigado E de goleiro para goleiro Aqui agora com o Pantera Pantera que jogou aqui No futebol paraibano Defendeu o Campinense Até defendeu um pouquinho O Botafogo Mas foi mais feliz No Campinense Foi campeão nordestino Pantera Como é que você se sente Nesse seu retorno Na Paraíba Quando você foi tão feliz Muito feliz As circunstâncias Que são adversas Infelizmente A infelicidade de um parceiro Que eu tive a oportunidade De jogar Mas eu estou aproveitando ao máximo Muito feliz por ter sido aqui A minha estreia Espero que eu possa agora Ter uma sequência E esse campo molhado Dificultou muito O seu trabalho Ali no lance do gol Não deu para perceber Se a bola ficou presa Ali em algum momento No campo Mas dificultou muito No jogo Para todo mundo Que estava em campo Tenho certeza Para os 22 atletas Foi muito difícil jogar aqui Muitas forças Você não tinha como Desenvolver a partida Era bombom para tudo quanto é lado Torcendo para o adversário Errar e para o seu parceiro Conseguir pegar a bola Eles foram felizes Nesse lance A bola que acabou sobrando Para o cara sozinho Dentro da área E aí eles saíram Não hein o Edônio Pois é Ele não fala Cara Não tem jeito A gente tenta Mas ele foge O pessoal aqui Da assessoria Tentou dar um jeito Mas não tem jeito O Jó Segundo ele Só sabe jogar futebol Rui Ele passou aqui do meu lado Mas como zagueiro Eu não consegui marcá-lo Então ele conseguiu me driblar aqui E já desceu para os vestiários Pois é Está aí o Jó Mais uma vez Se negando a conceder entrevista Ele o autor do gol Da vitória do Botafogo Da Paraíba 1-0 para o América De Natal Escapou da marcação Dos zagueiros do América E também Da marcação dos nossos repórteres Os repórteres Edônio Alves E Edgley Lemos Obrigado aos dois repórteres Da TV Brasil Valeu Enquanto isso Saber as opiniões aqui Dos nossos comentaristas convidados O técnico Nelson Rodrigues